Veja o que o cantor sertanejo Eduardo Costa falou sobre Deus durante uma apresentação. Eu posso ser artista, posso fazer sucesso, eu não sou nada. Eu sou menos que nada, porque tudo que eu sou é uma capacidade adquirida da presença de Deus. Não tem dinheiro que compra saúde, não tem dinheiro que compra família, não tem dinheiro que compra felicidade. Se você é feliz com pouco, você é um bilionário. E para ser feliz, você tem que ter Deus. Somente Deus traz a felicidade genuína para a sua vida. Porque aquele que te vigia, que toma conta de você, ele não dorme. Ele é seu pai, é o senhor da sua vida. E a palavra de Deus, ela disse que quando Deus escolhe alguém, é ele mesmo quem faz. Muitos artistas do meio secular têm se convertido ao evangelho. Deus abençoe que haja arrependimento e transformação genuína.